Olá gente, seja bem vindo ao canal, obrigada a todos vocês que estão inscritos no canal estamos de volta hoje com um novo vídeo e você não está inscrito, gostaria que se inscreva no canal olha, a minha rotina de hoje, vamos sair com a minha família toda inteira, vamos passar dia fora de casa, então eu acordei 5 horas para preparar uma das coisas e as coisas de alimentação e neste momento estou a abrir as pernas de galinha e vou fazer também o bolo que estão a ver aí os ingredientes então neste momento vamos começar a fazer o nosso bolo, vamos sair daqui 9 horas, eu acordei 5 horas e 20 minutos então para aproveitar o tempo, eu acordei essa hora e aí vamos começar com o nosso vídeo então, aqui vamos começar a partir o nosso bolo vamos meter o açúcar o óleo o agrote, esse agrote natural então hoje, vou pensar no final, no dia que vou passar ele fora de casa acho que eu estou pegando o outro e vamos meter um pouco de sal, é só um pouco vamos meter um pouco de sal, vamos virando e vamos virando então vamos meter a farinha, esta farinha peneirei, isso mostra muito peneirar a farinha do trigo vamos meter um pouco vamos meter um pouco vamos meter um pouco e vamos meter o fermento de bolo e vamos meter o fermento de bolo estou a falar muito baixo porque e todas as crianças estão dormindo e não sempre as crianças, meu vizinho, quando eu abri a janela então, aqui vamos deixar distanciado, neste momento vou fazer a minha uva então, aqui vamos começar a cortar o nosso morango então, aqui vamos começar a cortar o nosso morango então, aqui vamos começar a cortar o nosso morango e vou meter para dentro então, aqui vamos começar a cortar o nosso morango Vamos lá. Então, e aí eu vou meter no forno. Vamos ver essa banana, eu vou brilhar essa banana. Acho que porque está um pouco pronta, eu vou cortar no meio. Então, vou deixar, vou meter no fogo, não sei isso, vou deixar e outras bananas vou fritar. Então, aí estamos, o que é que nós fizemos? Essa é a nossa banana. Como estava muito madura, é por isso que eu cortei, porque senão não podia sair no aparelho. Então, e aí, vou arranjando aqui. Então, aí arranjamos e vamos tapar ele. E estas são as bananas que eu fritei. Então, neste momento, vou apresentar como que eu vou arranjar no meu saco e há outras colas que eu preparei ontem. Então, estas são as colas que eu vou arranjar. Outras colas estão na ajeleira. Estão na ajeleira, mas não vou arranjar agora, porque... Estão na ajeleira, porque eu gostei na ajeleira, vou arranjando. Desculpa. Eu vou meter ele aqui dentro. E aí Então, aqui vou meter escoana. Estas escoana, é o que eu fiz. Se você não me ouvir o vídeo, onde é que estou a preparar escoana, você vai na minha conta no YouTube. Você vai me contar o vídeo, onde é que estou a fazer escoana. Então, é o que eu fiz isso escoana. Então, o computo eu vou meter em uma caixa perna. Então, meus amigos, vamos encontrar de dois no momento de prepararem. As crianças, neste momento, vão me prepararem. E mais logo. Isso é um caçudo de rapazes. Está toda a família. Está tudo. Está tudo. Está tudo. A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigado! Mas a gente tem que ir embora. O que é isso? 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 E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?